As eleições se iniciaram em volta das 3h30 da manhã, o pessoal chegou, os colaboradores, a gente alimentou o vejo de transporte com todas elas, chegou em tempo hábil em cada uma das sessões, os colégios eleitorais, os trabalhos se iniciaram às 7h, com impressão de 0esma e alimentação de mais dados necessários. Transcorreu a unidade da votação das 8h da manhã, das 7h da tarde, tudo normalmente, tivemos 5 ocorrências, mas questões técnicas das urnas, houve a substituição por urnas de contenção e conseguiu-se o melhor resultado possível, ou seja, as mídias já estão chegando, acredito eu que já estamos aqui com por volta de resultado de 25 mídias de urnas, chegando aqui para o pessoal, então daqui a pouco nós vamos iniciar os trabalhos de transmissão para a gente ajudar na finalização da transmissão de votos. E vale ressaltar também as parcerias entre os órgãos públicos, né? Sim, nós queremos aqui desde já agradecer a participação do comandante da profissão militar, que sempre de pronto fez o planejamento, esteve à disposição, recebe de inteligência também, e a polícia civil, que também é nossa parceira, desde sempre os colaboradores voluntários, os mesários, os colaboradores do município, também que estão aparecendo todas as reuniões, e de pronto ajudaram os secretários, o pessoal da imprensa, o nosso muito obrigado a todos, sem essa participação a gente não teria realizado os trabalhos, e foi uma parceria muito, muito valorada, valorosa para nós e para todos de patrocínio e região. Obrigado. Obrigado.